Agora, clã, vamos sortear mais um vencedor aqui. 3, 2, 1, foi. Um fogaça! Estou aqui na conta dele, vamos depositar. Usando, é claro, o cupom SORT. 100 dólares, vai virar 140. O pagamento foi feito com sucesso. 140 dólares. Mano, agora vamos em busca da Nômade. Vamos em busca da Nômade agora, nada mais justo. A gente vem aqui e coloca papo de... 16. 16, 1, 12. 12! Porque tipo, 12 fica entre o 14 e entre o 13. Então, o 12 fica entre o... Fica antes do 14... Antes do 14... Antes do 13... O 14... O 13 está entre... Não vai dar certo, o 13 não vai dar certo, então é 12. Fez sentido? Fez sentido, velho. 12. Dois tiros. Três tiros. Tá lá, caralho! E nem gastamos todo o bônus, velho. Vamos, porra! Isso é csgo.net, papito. Isso é cupom SORTE! Isso é cupom SORTE, irmão. Isso é cupom SORTE! Apenas SORTE! Ai, qual que a gente pega aqui, cara? Mano, tem umas luvas aqui pra pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar outra faca. Só que agora vamos abrir as caixas que a gente tem direito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra gente gastar, né? Gastar a zica aqui, ó. Toma ali! Aí, as caixas grátis, velho. As caixas grátis. Sobrou alguma coisa aqui? Sobrou nada. Maravilha, velho. 109. O que eu vou fazer, velho? Eu vou pegar 9 dói e vou jogar pra uma skin de 100. 9.47. Vamos, caralho! Faca e luva com apenas o bônus. 260 dólares com apenas os 40% de bônus do cupom SORTE. Agora a gente tem que pegar uma luvinha amarela, velho. Uma luvinha não, uma faquinha amarela pra combinar com a luva. Ó, de amarelo tem bastante, ó. Gut Lory, Shadow Lory, Shadow Tiger Tooth, Gut Tiger Tooth. Eu acho que vai combinar legal essa daqui, viu? Vai fazer um kit do caramba. É, vai combinar. Vamos pegar o kit, vamos pegar o kit. Hum... Hum, liberou AK aqui, mano. Vamos lá, vamos recusar aqui. A gente já garantiu. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma skin aqui de 30 dólares. Só pra esquipar os red, mano. Só pra esquipar os red. A gente vai dar 6 tiros de 1 doll aqui. Ó, a luvinha chegou. A luvinha chegou, ela veio bem desgastada. Tranquilo. Show de bola. A gente vai dar 6 tiros de 1.04. 0.8. 1. A gente só trabalha com profítios, velho. Rui. Perto. Perto. Nossa, se a gente tivesse dado o tirão de 6 doll, eu tinha pego. Agora a gente vai pegar uma faca. Será que essa nômade agora vem, velho? Eis a questão, né? Aqui, ó. 169, velho. 5 dólares. 1. 1. 2. Vou ver o Probable Fair das últimas 3. 1, 2, 3. Perto, perto e longe. 1. 2. 3. Perto. Longe, longe. Perto. Mano, agora é mais 3 e a win sem ver Probable Fair. 1. 1. Vamos, Fé. 21%. 21%. Desse gol.net, cupom sorte apenas. Agora a gente vem aqui, ó, e pega essa AK Casey Hartnett. Pega essa AK Casey Hartnett, que eu já tava de olho nela. Já tava de olho nela. Caralho, mano. Chama. Ó, o Elie Brito, o portuga, que cedeu os 100 dólares pra sortear pra outra pessoa. Falou, feliz demais por ter ajudado mais um inscrito. E Profit Insano, você é foda demais. Falou, tamo junto, Elie Brito. Obrigado por ter proporcionado aí. Você abriu mão do depósito, que era seu por direito. Tu falou, não, divide esses 200 dólares aí. E o bagulho foi sinistro. Tá lá, a luva vale 520 reais. A faca vale 1.180 reais. E ainda tem uma AK Casey Hartnett pra chegar. Sabe o que que é isso, clã? CSGOL.net, cupom sorte, 40% de bônus. Ai, meu Deus. Vamos solicitar a AK aqui de novo. A AK que eu tava querendo, não tá mais disponível, velho. Porra, eu tava de olho nela. Tava de olho nela. Vamos pegar a M4 nova pra ele? A Temucal? A nova vai cair o preço, pessoal. É, você tem um ponto forte. Ou M4 Print Stream. A nova. Ele quer a M4 nova aí, ó. Indo completamente contra os conselhos do chat, mano. Mas como o Dizugal quer ganhar, basta não ler o chat, né? Fica vendo a valorização que vai ter nessa M4 a partir de agora, velho. Mano, vocês acham que no CS... Na CS2 vai ter alguma arma que vai entrar no meta? Eu tô no meta do R8 Blaze. Eu tô no meta do R8 Blaze. Eu vou até tentar pegar pra ele aqui um R8 Blaze. Que isso aqui vai valorizar, viu? Tá lá, tá lá. O R8 Blaze batou aqui. Isso aqui vai valorizar, viu? Eu já comprei uns 20. Paulo, tu comprou 34. 34. Foi 34 que eu comprei? Chegou a M4. Ó, testado em... Caralho. Mano, o menino aí no chat acabou de falar o goiano. Valeu, Saulão, pela live. Vou fumar meu benza e ir dormir que amanhã é cedo. 5 horas da manhã aqui em Portugal já. Tamo junto. Eu li esse comentário dele e olho o adesivo que veio na M4. Caralho. Ó, veio stat track e fio de teste de coisa linda, coisa linda, velho. Quanto que a gente viu que tava valendo as skins dele, clã? Bem desgastada, R$520. Mais R$1.180. E ela veio testada em campo, vale R$567. Mano, simplesmente R$100 virou R$2.267. R$432. Com R$100. É óbvio usando o cupom SORT no CSGO.net. Agora vamos dar uma olhadinha em todas as skins dele, começando pela luva. Aí a luvinha dele, float 0.38. Mano, tá praticamente uma luva field tested, essa é a verdade. Tipo, você olha pra ela e você não vai falar, pô, bem desgastada. Field tested, float 0.38, 0.38 é field tested. Caralho. Mano, ela veio muito pouco desgastada. Muito pouco desgastada mesmo. Coisa linda. Olha lá. Olha lá, velho. É uma skin bonita. Não dá pra falar que é uma skin feia. E a maconha tá na mão da menina, né? Então, mas é engraçado, né? A menina tá com a mão pra frente assim e toma de maconha na mão. Então, guys, quem quiser depositar no CSGO.net, já disse, mas repito. Utilize o cupom SORTE para ganhar os 40% de bônus, participar dos sorteios relâmpagos e também do sorteio mensal, que nesse mês de março são duas Alpes Medusa mais cinco facas. Esse sorteio está incrível. Ih, teve profite na tela agora mesmo. 5 dólares virou 85. 2 dólares virou 197. Ai, CSGO.net, como eu te amo. E é assim que eu venho nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, né?